Doze pessoas acabaram detidas depois dos manifestos de ontem em São José dos Campos por vandalismo e desacato. Todos foram encaminhados para a delegacia, ouvidos e liberados. Esse é o balanço da Polícia Militar e inclusive o repórter Márcio Corrêa tem mais informações desse assunto pra gente ao vivo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade 2ª edição. Pois é, o MPL, o Movimento Passe Livre aqui em São José dos Campos, está irredutível. Afirma que não vai parar com os protestos, com as manifestações, enquanto a Prefeitura não baixar a tarifa dos ônibus para R$ 2,80. O prefeito Carlinhos Almeida, por sua vez, também permanece irredutível. Diz que não vai revogar o aumento da tarifa. Amanhã está previsto um novo protesto, uma nova manifestação do MPL aqui em São José dos Campos. A partir das 4 horas da tarde, em frente ao passo municipal na região central da cidade. Nós vamos conversar agora com o Capitão Oliveira Garcia, da Polícia Militar. Boa noite, Capitão. Ontem, de todos os dias em que houve manifestações aqui em São José dos Campos, foi o dia mais agressivo em que houve mais violência? Boa noite. Desde o início, nós temos acompanhado e feito reunião com a liderança do MPL. E nós temos, até então, tido uma boa conversa. Nós notamos que, nas outras vezes, alguns oportunistas e vândalos se utilizaram do movimento para causar algum vandalismo, agressões e depredações. Agora, ontem já foi diferente. Ontem, nós já notamos participantes do próprio movimento rompendo com esse acordo com a Polícia Militar. E os próprios integrantes praticando vandalismo. Então, nós assistimos cena de pedras sendo jogadas no cidadão, em carro, no policial. Então, isso... Rojões, inclusive, sendo lançados contra prédios, apartamentos, caindo na varanda, né? Então, isso já atenta contra a integridade física das pessoas. E por que o MPL, como o senhor disse, mudou o comportamento com relação à polícia? Então, nós não sabemos, né? E isso é preocupante, porque nós estávamos levando uma conversa pacífica. E o movimento estava sendo pacífico, embora alguns vândalos se aproveitavam desse movimento. Mas, ontem, nós tivemos aí um saldo de 12 presos, várias lixeiras quebradas, árvores que foram arrancadas na proximidade da Via Dutra, bombas que foram arremessadas, artefatos incendiários jogados contra o policial militar. Isso pode causar uma lesão grande para a integridade física. Pessoas que ficaram muito tempo paradas com crianças nos veículos. Então, o que nós pretendemos é que a liderança retome o controle e que seja pacífico. Para encerrar, amanhã tem um novo protesto do MPL. A Polícia Militar vai mudar também o seu comportamento com relação aos manifestantes? Veja, a polícia vai acompanhar, como sempre acompanhou. E em caso de desvios, de vandalismo, a polícia agirá. Ela agirá e identificará e prenderá quem estiver infringindo a lei. Ok, capitão. Muito obrigado pelas suas informações. Voltamos com você aí no estúdio, Mônica. Obrigada, Márcio. Pois é, e cerca de 30 manifestantes estão acampados em frente ao Paço Municipal. Eles montaram três barracas na calçada e prometem sair de lá só depois de negociar com o prefeito Carlinhos Almeida. Como o prefeito está em Brasília, nesta tarde, o secretário de governo, Marcos Aurélio, e o secretário de administração, Paulo Rogério Toledo, se encontraram com os manifestantes. Mas as lideranças do movimento Passe Livre disseram que só tem interesse em se reunir com o governo se houver nova redução da tarifa. A prefeitura enviou nota informando que já foi feita a redução possível do preço da tarifa para R$ 3,00. E ainda faz um apelo às lideranças do movimento em relação às situações de violência que vieram se agravando desde o primeiro manifesto, bem como também à interdição de vias públicas. E chegou a hora de saber como ficará o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Na quinta-feira, a massa de ar frio e seco mantém o tempo firme e ensolarado sobre o vale, serra e litoral. Mas pela manhã faz frio e há condição para nevoeiro. Já à tarde, o sol predomina e faz calor. Não há previsão de chuva. As mínimas ficam em 11 graus em Cunha, 12 graus em Cruzeiro, 13 em Jacareí e 14 em Taubaté. Já as máximas chegam aos 21 graus em Caraguatatuba, 23 em São José dos Campos e 24 graus em Cruzeiro e Aparecida. Quem precisa de saúde pública em Jacareí, muitas vezes, ao invés de procurar um postinho, precisa mesmo é de um advogado. Há quase um ano, o Bande Cidade acompanha o impasse de um jovem agredido dentro da Santa Casa que não recebe atendimento adequado. Já os diabéticos pararam de receber uma insulina mais moderna e só conseguem retomar o tratamento com pedido judicial. A cidade ainda tem a Santa Casa, que está sob intervenção da Prefeitura há 10 anos. Aos moradores só sobrou a ajuda da Justiça, como mostra a repórter Brisa Albuquerque. O diabetes não permite que esse aposentado calce um sapato há 3 anos. O desenvolvimento da doença trouxe uma úlcera para o pé esquerdo. O tratamento foi feito por alguns meses com esse tipo de insulina distribuída pela Prefeitura de Jacareí. Emocionado, ele reclama que o produto não é eficaz e por isso causou a perda total das funções do pâncreas. Tanto que eu fui no médico essa semana e eles falaram que não tem mais jeito. Os pacientes que são dependentes da insulina dizem que esse medicamento, em forma de caneta, tem a fórmula mais moderna e eficaz no tratamento da doença. Mas cada unidade custa R$ 120 e não é fornecida pela Prefeitura. A mãe de Neuza sofre com a doença e para receber as doses, ela teve que entrar na Justiça com uma ação contra a Secretaria de Saúde de Jacareí. Eu acho que seria direito das pessoas, por um problema de saúde, ter que ficar, às vezes, até se humilhando para poder ter esse medicamento. A associação que ajuda os pacientes diabéticos já pediu ajuda à Prefeitura de Jacareí para que a insulina com o princípio ativo glargina fosse distribuída gratuitamente à população. Mas, até agora, eles não tiveram sucesso. Nem o prefeito, nem o secretário de saúde se manifestaram até hoje para a gente. A falta desse medicamento para um portador de diabetes, ele é gravíssimo. A gente pode ter coma hiperglicêmico e piorar totalmente o quadro de um portador de diabetes. A TV Banho de Vale acompanha, desde agosto do ano passado, o problema da falta de melhor insulina para os pacientes do SUS em Jacareí. Mas esse não é o único problema de saúde da cidade que há 10 anos tem a Santa Casa sob intervenção da Prefeitura. O problema de Douglas, agredido por guardas municipais dentro da Santa Casa, em 2011, segue sem solução, mesmo depois de duas reportagens do jornalismo da Band. Entre as sequelas do trauma está a dificuldade em falar. Quando os pais foram em busca de um fonoaudiólogo numa associação que atende crianças que precisam de tratamento especializado, receberam a notícia que não havia fonoaudiólogos e psicólogos disponíveis. Eu busco o atendimento na Secretaria de Saúde desse especialista, do qual se faz necessário para o Douglas. E eles me mandaram para a CEPAC, uma instituição da qual o secretário de saúde mandou uma resposta de um processo que eu abri na Prefeitura, mandando a resposta que o Douglas vai ser atendido. Mentira! Com tantas reclamações dos pacientes, a Comissão de Saúde da OAB de Jacareí tenta ajudar a população a conseguir a insulina e consultas com médicos de várias especialidades que deveriam ser oferecidas pela Prefeitura. Nós montamos um modelo de requerimento administrativo, a pessoa se dirige até a OAB, lá é disponibilizado para ele o requerimento, preenche os dados, vê as necessidades, o que está precisando, às vezes é consulta médica, às vezes é o fornecimento de medicamento, leva, tira uma cópia, leva até o setor de atendimento da Prefeitura e protocola e espera a resposta. Durante seis anos, praticamente, todas as pessoas aqui de Jacareí recebiam essa insulina normalmente pela Prefeitura de Jacareí. O que ocorreu? O prefeito, após a confirmação da reeleição agora em dezembro, literalmente ele deu uma ordem para parar de fornecer, porque o Tribunal de Justiça tinha apenas mantido para as 12 pessoas e não para as demais pessoas. Então, quatro anos se passaram, ele estava fornecendo normalmente, numa questão política ou de corte de gastos, ele mandou parar de todos os demais, menos das 12 pessoas que vão receber enquanto precisarem. Mais uma vez, ninguém da Prefeitura de Jacareí aceitou gravar sobre o assunto com a nossa equipe de reportagem. Em nota, afirmou que a insulina glágia não é de distribuição obrigatória, pois não consta na lista de medicamentos do SUS, e que há outros tipos disponíveis para que o tratamento não seja descontinuado. Diz ainda que o Estado tem uma resolução que faz com que ele seja obrigado a fornecer se o médico justificar o pedido. A Secretaria de Saúde de Jacareí diz também que manterá o fornecimento nos casos determinados judicialmente. Já o governo do Estado diz que o tipo de insulina mostrado na reportagem é disponibilizado com pedidos judiciais, depois de avaliados pela Comissão de Farmacologia da Secretaria. Ressalta também que o medicamento pode ser distribuído pelas Secretarias de Saúde dos municípios, no caso Jacareí. Sobre o drama de Douglas, a nossa produção cobrou mais uma vez a Prefeitura. Como mostramos na reportagem, os pais reclamam que foram em busca de um fonoaudiólogo numa associação indicada pela Prefeitura, mas lá receberam a notícia de que não havia profissionais disponíveis. Já a Secretaria de Saúde esclareceu que o paciente iniciou o tratamento na CEPAC, a Associação Criança Especial Pais Companheiros, em 1998, quando sofreu um AVC, mas que em 2006 ele abandonou o tratamento. E que no ano passado a família solicitou a retomada do procedimento, atualmente o paciente aguarda para a realização de uma avaliação para retomar o tratamento. A nota informa ainda que a CEPAC é especializada no atendimento de pessoas com deficiências intelectuais severas, como é o caso do adolescente. E veja a seguir no Bande Cidade as notícias do esporte. Eu volto já já agora às 7h11.